Oi, pessoal, tudo bem? Vamos filosofar? Hoje eu quero dar dicas de alguns livros de ética para que você possa começar a estudar sobre esse assunto. Como você sabe, nós temos tratado aqui no canal sobre ética, sobre moral, principalmente temos dedicado vários vídeos à ética de Aristóteles, mas muitas vezes há uma pergunta sobre o que é ética e o que é moral. Vamos fazer uma definição simples. A moral, ela trata dos valores e das ações concretas da vida. É uma reflexão, vamos dizer assim, sem uma sistematização. Mas é um pensar sobre as ações próprias da vida. Então, como os valores se organizam ou não. Agora, a reflexão sobre a moral, isso nós chamamos ética. A ética, então, ela tem uma sistematização da moral. Ela organiza a moral. Eu vou apresentar para vocês alguns livros que tratam de ética, ou seja, que fazem uma sistematização, uma organização da moral. Você sabe, no senso comum, existe a ideia de que ética e moral são a mesma coisa. A gente diz, ele é imoral, ele é muito ético, ou ele é antiético. Essas expressões, no senso comum, têm o mesmo significado. Mas, quando nós partimos para estudar, percebemos que são campos distintos. A moral, ela trata da ética. A gente pode dizer, então, aliás, a ética trata da moral. A gente pode dizer, então, veja, não se confunda. A ética trata da moral. Nós podemos dizer, então, que a ética é a ciência da moral. Ou a ética é filosofia moral. Nesses livros aqui, esse está bem velhinho, mas é uma sugestão que eu não posso deixar de dar. É o livro Ética, do Adolfo Sanches Varskis. Esse livro já tem tradução desde os anos 70 aqui no Brasil e vale muito a pena. Um dos primeiros temas desse livro é justamente a diferença entre ética e moral. Agora, se você quer estudar profundamente o assunto da ética e, principalmente, a história da ética, como ela foi se organizando na Idade Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea, eu vou sugerir esse livro aqui, Escritos de Filosofia 4, Introdução à Ética Filosófica, do Henrique Cláudio de Lima Vaz. A minha versão também aqui está bem desgastada. Mas esse livro, para mim, é o mais fundamental que trata desse assunto. Se você, no entanto, quer apenas começar a ler sobre esse assunto, eu vou sugerir esse aqui, do Leonardo Boffi, Ética e Moral, A Busca de Seus Fundamentos. Então, assim, é um livro denso, mas simples. O autor tem a capacidade de transformar questões complexas em questões objetivas. Agora, exige um pouco a leitura? Exige. Mas é de uma... é um prazer ler esse texto. Eu sugiro Ética e Moral, do Leonardo Boffi e da Editora Vozes. Por fim, eu gostaria de sugerir uma obra que tem sido bastante lida nos meios acadêmicos. Diz respeito ao livro Ética, do Fábio Konder Comparato. É um livro maravilhoso, porque vai distinguir ética, moral, direito e vai tratar de aspectos também de religião. Tanto no mundo antigo, moderno e contemporâneo. Há um texto aqui sobre a ética medieval que você não pode deixar de ler. É um livro maravilhoso. Esse livro é da Companhia das Letras, Ética, do Fábio Konder Comparato. Espero que você tenha gostado por essa pequena viagem de indicações literárias a respeito de ética. E que você curta nosso vídeo, compartilhe nosso vídeo e que a gente possa continuar filosofando. E, olha, não esquece, estamos aqui para divulgar o pensamento filosófico. Aqui, levamos filosofia a sério. Até mais!